Uma pesquisa feita pelo Observatório Social da Petrobras revelou que no mês de setembro deste ano, a média nacional do preço do botijão de gás de 13 quilos, esse que é utilizado na maioria das residências, teve a maior alta dos últimos anos. Além do gás de cozinha, o combustível também sofreu grandes reajustes, como nós temos acompanhado todos os dias. A Tiara Castilho chega agora com mais detalhes desses constantes aumentos e vai contar pra gente. Boa noite, Tiara. Boa noite, Jordevá. Uma boa noite a todos. Eu começo falando do gás de cozinha, o tradicional botijão de 13 quilos. Com as altas, inclusive a do mês de setembro, foi o maior valor já pago nos últimos 20 anos. Pra se ter noção, ele está cerca de 20 reais acima da média que a gente pagava no mesmo período do ano passado. Quando o mesmo item custava 77 reais e 40 centavos. Hoje a gente compra o mesmo produto por mais ou menos 100 reais ou até mais que isso, né? Em valores já corrigidos. Uma pesquisa feita pelo Observatório Social da Petrobras, que utilizou dados da Agência Nacional do Petróleo e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou também a mudança no preço dos combustíveis. O preço médio do litro de gasolina que fechou setembro em muitas cidades foi de 6 reais e 9 centavos e é o maior desde fevereiro de 2003, quando estava em 2 reais e 22 centavos. Todos esses dados foram divulgados pelo Monitor de Preços do Observatório Social da Petrobras, entidade de pesquisa ligada ao Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais e também ao Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. O observatório também fez um levantamento em relação ao diesel S10, usado em veículos e também em caminhões de carga. O preço médio desse combustível também chegou ao maior valor do século, com o litro sendo vendido em média a 4 reais e 77 centavos no país. Além também do aumento no álcool e sem falar em produtos básicos de alimentação que hoje estão bem mais caros, né, Jor Devar? Situação complicada essa nós dos brasileiros. É com você.